Filha. Minha filha, finalmente você está livre. Mãezinha, bendito seja Deus que cuidou de mim e que me deu forças para aguentar essa prisão. Obrigada por nunca duvidar de mim. Como duvidar? Testemunhamos as coisas horríveis que fizeram com você. Mas agora temos a vida toda para convivermos. É, tem razão. Agora o mais importante é o meu filho. Mãe. Pai. Não estou entendendo. Papai. Filha. Filha, o que está fazendo aqui? Mas como está aqui? Ai, meu amor. Me soltaram. Papai, eu estou livre. Fernanda. Então eu te entrego o seu filho. Fernanda já está em liberdade. Então não cumpriu os dez anos que deram na sentença? Não, Camila. Corrigiram a sentença e viram a injustiça que se fez com ela. E onde a Fernanda está agora? Está fazendo o quê? Ela está muito bem. Neste momento, certamente está com o avô. A Fernanda sabe onde está o papai? Sabe, ela foi visitar. Queria te pedir, Carlos, para voltarmos a tentar. Te amo. Te quero na minha vida. Aceita ser o meu namorado de novo? Te amo muito. Você sabe. E você sabe que eu não consegui esquecer o Carlos ainda. Esquecer? Eu já sei, mas não pode passar a vida toda vivendo de uma lembrança. Por que não tenta me amar? Por que não se casa comigo e me deixa de fazer feliz? Eu já sei, mas não pode passar a vida toda 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 Tchau.